Música Alô Blumenau, depois de dois anos de espera, esse ano vamos ter o Show da Virada e os fogos aqui na Beira Rio com o nosso cenário da Ponte de Ferro aos Fundos. E esse ano vai ser um ano especial. Nós preparamos uma notícia muito bacana para vocês. Vamos ter uma dupla que vai estar se apresentando no Show da Virada. Eles mandaram um recadinho especial para vocês. Fala aí Marcos Bellucci. Fala galera, aqui é o Marcos. Nós estaremos aí na cidade, que é o palco da maior Oktoberfest das Américas, na Virada de Ano, né parceiro? Exatamente, que vem aí no palco, em frente à praça. Vai ser um showzácio, esperando vocês para poderem ir com a gente nessa virada. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem de ano de 2023. Valeu Blumenau, estamos esperando vocês, beijo. Vem Blumenau. Então é isso, coloque aí na sua agenda dia 31 de dezembro. Tem fogos e tem Show da Virada aqui em Blumenau com o Marcos Bellucci. Aqui na Beira Rio, em Blumenau. Deus abençoe, Blumenau.